Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Yo-Kai? Sou Yo-Kai? Enfim, mais um F, uma foração filosófica de anime. E o anime em questão é Mars Red. É de marcial, né? Mars Red. É um anime mediano, divertido, teatral. De baixo orçamento, um tanto quanto... Bom, limitado em alguns pontos. Mas tem uma frase bacana e bonita que ele fala bem no começo do anime. É tipo uma introdução, sabe? Antes da abertura, se eu não me engano. É tipo uma frase de efeito. E eu gostei da frase e eu anotei. A frase... Eu vou mostrar a imagem primeiro. Eu não lembro exatamente aqui, mas é algo do gênero, numa cena mais ou menos próxima a essa. Próxima da abertura, tem esse símbolo bacana, que eu não sei o que significa, mas é dos vampiros lá do anime. Essas engrenagens e tal, é legal. Mas, voltando aqui... A frase em questão que é trabalhada, que é exposta nesse anime, nesse momento é a seguinte. E é uma frase legal. Nem mesmo um santo que vive no limite entre a vida e a morte pode escapar do sentimento da dor da partida. É assim mesmo. Nem mesmo um santo que vive no limite entre a vida e a morte pode escapar do sentimento da dor da partida. Então, o que que a gente tem aqui? O que que temos aqui? Qual a lógica do negócio, né? O que que essa frase quer dizer? Ou o que podemos interpretar dessa frase? Pensa numa pessoa que é tipo... Iluminada. Santo aqui no sentido de iluminado, né? Santo é aquela pessoa que não é pecadora. É uma pessoa correta, uma pessoa estritamente lógica ou racional ou... É boa, sei lá, benevolente, é generosa. Uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa, assim, de caráter e virtude. Mas caráter e virtude no sentido forte do negócio. Santo. Santo é aquele que não erra. Santo é aquele que não comete nenhum tipo de maldade. É uma pessoa pura. Ela tem que ser santo. E nem mesmo um santo. Uma pessoa que é imaculada. Que vive no limite entre a vida e a morte. Que é um santo da vida e da morte? É um detalhe. Um santo iluminado é um santo que transcende. É um santo que tem uma compreensão. Ou, no caso, um ser iluminado que tem uma compreensão. Tamanha da realidade. Que, mesmo estando vivo, ele está na fronteira. Ou seja, ele compreende o que é vivo e o que é morto. Ele é como se fosse um ser quase como supra-sensível. No sentido de ser extraterreno. Sabe? Para além da realidade. Então, um santo, com essas características, que está vivendo. Ele está vivendo. Ele está vivo. Ele não está morto. Mas ele está compreendendo a realidade no limite. Entre a vida e a morte. Ou seja, ele compreende a efemeridade. Ele compreende a transitoriedade. Ele compreende o vazio. Entre aspas. Ele compreende o fluxo. A transformação. Ele compreende a impermanência. Essa é a pegada. Esse santo iluminado. Santo no sentido de ações corretas ou ações puras. Iluminado no sentido de grande conhecimento. De grande esclarecimento. Ele está no limite. Ele está vivo. Mas ele está assim. Não acima. Não hierarquicamente acima. Mas além. Ele está na fronteira. Na fronteira da vida e da morte. Por causa da sua compreensão. Ele é uma pessoa extremamente forte. Intelectualmente forte. Humanamente forte. No sentido moral. E no sentido intelectual. É uma pessoa extrema. É tipo um Buda da vida. Mas mesmo essa pessoa. Iluminada. Santificada. Correta. É bela. No sentido de expressão de vida. Ela vive belamente. Ela não pode escapar de uma coisa. De acordo com essa frase. Ela é incapaz de fuga. Ela é refém. Ela é frágil. Ela não pode escapar do sentimento da dor. Da partida. Ou seja. Por mais que ela compreenda a realidade. Por mais que ela tenha a profundidade analítica. Por mais que ela tenha um esmero intelectual. Ou um esmero de comportamento. Pleno. Ela ainda tem emoções. Ela não consegue transmigrar. Para o mundo. Onde o corpo dela. Não exista. Para o mundo onde a consciência dela. Seja plenamente. Etérea. Fantasmagórica. E insociada da materialidade. Então. De acordo com essa frase. Não é uma verdade absoluta. Mas. Mesmo a pessoa que compreende. Todo o vazio da existência. Ainda sente dor. A dor da partida. O sentimento da dor da partida. Ou seja. Pode ser um apego. Um apego à própria vida. No sentido de que você não quer morrer. Ou não quer perder. Enfim. A sua existência. Ou pode ser uma compaixão. Ou algo do gênero. Onde. A morte. Causa sentimentos negativos. Sentimentos. De angústia. Sentimentos aflitivos. Naquele que a presencia. Então ele sente. Por empatia. A. Enfim. A transitoriedade do outro. É uma frase muito bonita. Muito poética. Está dizendo aqui. Que é a pessoa mais incrível. Do mundo. Semelhante a um deus. Ou um buda iluminado. Que de fato. Está no limite. Máximo. No limiar. Da potência da compreensão humana. Do esclarecimento humano. Do esclarecimento do que é vivo. Do que é morto. Do esclarecimento do significado. Dos sentidos da vida. E da morte. Ainda assim. É refém. Dos sentimentos. Ainda assim. É refém da existência. É como se a existência fosse maior. E os sentimentos fossem maiores. E ele ainda vai sentir. Dor. Dor no sentido. Não necessariamente físico. Mas também pode ser físico. Mas. Receio. Dor. Sofrimento. Em relação a partida. A partida é o fim. A partida é a morte. A partida é a transformação. É aquilo que muda de forma. Aquilo que decai. Aquilo que dissolve. Então. Mesma pessoa mais iluminada. Mesmo maior santo. Seja católico. Ou espírita. Ou hinduísta. Ou budista. Não interessa a religião. Que está ali. No sentido compreensivo. No sentido de. De plena iluminação. Ele não é insensível. É uma pessoa que. Por mais que ela tenha. A capacidade. De. Se tornar. Uma espécie de. Onisciência. Entre aspas. De sabedoria plena. Ela não ganha. A capacidade de ser insensível. De acordo com a frase. Eu não estou dizendo que isso é real. Mas pode ser. De acordo com a frase. Eu estou lendo a frase. Mas eu até concordo um pouco. Que a pessoa não se torna insensível. Que a pessoa ainda se mantém. No mundo. Vivendo. E julgando. Julgando no sentido de sentindo. As coisas mundanas. E nisso. Ela é afetada. Pela partida. Pelo sofrimento. Pela dor. E pelos sentimentos. Porque ela está no mundo. Ela não está para além do mundo. Ela pode estar no limiar. E na fronteira do mundo. Mas ela não. Transmigrou. Para o outro lado ainda. Ou não dissolveu o seu ego. Ou dissolveu a sua humanidade. Ou racionalidade. Ou moralidade. Por mais que ela consiga apaziguar. Neutralizar. E entrar no caminho do meio. Que é o caminho. Do não aflição. Do não agonia. Do não surpresa. Ou não afetação. Você não se afeta pelas coisas. No sentido de ser manipulado. Ou no sentido de ser compelido. Ou ganância. Entre sentimentos de posse e ego. Também. De identidade de fronteira. Mesmo que você esteja. Numa pacificação de alma. Uma pacificação de estrutura mental. Estrutura psicológica. Ou algo do gênero. Ainda assim. A fronteira. Quer dizer que você ainda não cruzou ela. E aí que estranho. Porque você pensa num iluminado. O iluminado teoricamente cruzou a fronteira. Mas mesmo esse iluminado. Ainda está vivo organicamente. Teoricamente. Na vida orgânica. No corpo físico. Sentindo. Ou seja. Mas quando ele for morrer. Se ele for morrer de modo violento. Ele vai sentir a dor. E se outra coisa morrer ao lado dele. Um amigo. Ou um conhecido. Ou um outro ser vivo. Ele vai ter compaixão. Ele vai sentir a dor também. Sentir. É parte da iluminação. Não é o oposto dela. A ficar. Digamos. Insensível. A insensibilidade. Não faz parte da sabedoria. Então. Se você é insensível. Você não é mais santo. Se você não tem insensível. E não sente mais sofrimento. E a dor alheia. Você perde o seu grau de santidade. Então dá para usar esse argumento também. Todo santo. É um santo. No âmbito mundano. Humano. Imanente. No samsara. No plano terrestre. Não tem como existir um santo para além. Todo santo está no mundo. E não fora dele. Mesmo que esteja muito próximo da fronteira. Que é a compreensão máxima. Que é a iluminação. Ainda assim. Tem que sentir. Tem que sentir fisicamente. Ou emocionalmente. Ou em empatia. Psicologicamente. Moralmente. Não sei. Tem que sentir. Se não sentir. Talvez não seja mais um santo. Essa é uma interpretação. Que eu também dou. Para a frase. Para ampliar. E inflar um pouquinho. Para entender o que é um santo. O que é entender. Entender o que é um homem. Ou uma mulher. Ou um indivíduo humano. É num grau de transcendência. Num grau de. Enfim. De iluminação. Então essa é a frase do Mars Red. Ótima frase. Muito interessante. Vida e morte. Não sabemos. O que é de fato. Mas sabemos que elas estão no mundo. Na efemeridade. Na transformação. Das coisas. Santo. A gente pode aqui. Debater. E o que eu fiz aqui. Para tentar entender. E a dor e o sofrimento. É parte da existência. Ponto final. De acordo com a frase. Então é isso pessoal. Obrigado por me ouvirem. Essa foi uma frase. Interessantíssima. Um afismo. Um afismo filosófico bem legal. Espero que tenham curtido. Acho que foi. Eu gostei. Eu achei bacana. E é isso aí. Até o próximo afismo filosófico. De um outro anime. Ou de Star Wars. Falou pessoal. Até mais.